Você tem algum projeto novo? Tem, que eu sei. Eu tenho, eu estou esperando fazer 68 para... Eu estou escrevendo uma série, já estou no quarto capítulo, falta dois, mas já está passada na neve. Passada na neve? Aonde? Na América do Sul. E tenho essa, tenho um... Mas é uma coisa into the wild, assim, catástrofe? Não, não vou falar, essas coisas não se falam, mas eu tenho essa. Eu tenho um roteiro que me chamaram, que já estava... Que é o A Brasileira, que eu acho que deve... Que é uma história incrível da mãe do Cazé, que foi presa. Botaram cocaína na mala dela, essa história. E, enfim, tenho essa, tenho o Essa de Queiroz, que eu vou fazer, estamos fechando de gravar e depois eu acho que eu devo fazer algo no palco. O que você vai fazer com essa? O Adão e Eva, no Paraíso. Foi José Mário Pereira que me deu a pala. Porque eu tinha lido o livro do Greenblatt, Ascensão e Queda de Adão e Eva. Que é um livro maravilhoso. Fiquei louca com aquele livro. Aí eu propus comprar aquele livro, comprei os direitos daquele livro para fazer no teatro, mas era uma coisa imensa. E aí, um dia, o José Mário vira para mim e fala, você já leu o conto do Essa sobre Adão e Eva? E o conto simplesmente era o livro inteiro do Greenblatt, que é um... Naquele conto. Então, é isso que eu quero fazer. É um conto dele bíblico darwinista. Você vai fazer filme ou péss? Eu vou fazer, primeiro eu vou gravar, vou fazer um livro, um audiobook do conto, mas com música, provavelmente com o Daniel, que eu fiz o playlist da minha vida. E eu amo audiobook. Na pandemia, eu resolvi aprender italiano. E aí eu entrei para o Berlitz, como sempre, fiquei lá e aí comecei a ouvir. E, cara, tem uns audiobooks em italiano. O Helena Ferrante, a mulher, lê incrivelmente. O Humberto Eco, o Pêndulo de Foucault e o Nome da Rosa em italiano. Os caras arrebentam. Ítalo Calvino, tem um que lê A Cidade Invisível. Aí eu me viciei. E você mesma vai fazer a narração? Eu vou fazer a narração, é. Só quero narrar aqui. E nesse departamento de spoilers do futuro, você não vai falar nada da Eunice Paiva que você está fazendo? Essa eu estou fazendo. Gente, eu estou há um ano. Conta um pouquinho aí, como é que está. Eu acho que está especial aquilo ali, mas a gente não deve falar das coisas que ainda não tem. Isso é superstição? É. Então, fala do podcast. Você falou aí um pouquinho do playlist da minha vida. Como é que foi gravar podcast? Porque você tem um papel ali de entrevistadora. Que eu tinha feito no Minha Estupidez, que é um programa que ninguém viu, mas é maravilhoso. Como é que você sente nesse papel de entrevistadora? Cara, eu fui... Minha Estupidez... Eram cinco episódios, eu sei, sobre a minha estupidez. O primeiro era sobre... Com o Baldo, maravilhoso. Porque eu menti para o Baldo, que eu tinha lido o povo brasileiro, vivo o povo brasileiro, durante dois, três anos. Então, o programa era sobre isso. E aí eu fui... E tem a história que eu fui entrevistar Manuela Carneiro da Cunha, porque eu queria fazer o mito do Alquê, do Homem Branco e tal, eu misturava ficção. Fui entrevistar a Maria e descobri que a profissão de vocês é uma loucura, porque você, para fazer uma boa entrevista, você tem que estar informado. E pensando na próxima pergunta... Não, informado. Você tem que saber o que o cara vai te responder. É, basicamente. E aí, graças a ela, por causa disso, eu fui ler o Levi-Strauss, mas li tudo, li o Tristrópio, o Pensamento Selvagem, o Surturo Parentesco, diz aí, mitológicas, depois eu li o Perspectiva lá, a Meríndia, o Mifógio do Viveiros de Castro, eu estava achando que agora dá. Aí, no dia seguinte, dali a uma semana, entrevistar, encontrei uma amiga antropóloga e disse assim, você não leu A Queda do Céu? Aí eu falei... Não estou preparada para entrevistar. A Queda do Céu? Não dá para sentar. Aí eu comprei, era um... Tijolo. Então, eu aprendi que é uma profissão de maluca de vocês. Mas você se sentiu confortável nesse momento? Porque, assim, você sempre é a entrevistada. Nesse papel de ser a pessoa... Eu sou curiosa, eu sou uma pessoa curiosa e gosto de conversar. Então, o playlist tinha uma base maravilhosa, que eram as músicas que a pessoa ouviu. E aquilo... Davam ganchos. Elas saem falando, então, era uma conversa de amigo, quase, mesmo com quem eu não... Fiquei amiga do D2. Enfim,